Música Pessoal, muito honrado em estar aqui, em tudo que a gente conseguiu trazer para esse evento, tanto na qualidade técnica dos profissionais, quanto dos professores que trouxeram toda essa bagagem técnica para nós. Música Para mim é uma honra ter sido convidada para participar, eu tenho uma experiência lá fora com a empresa, então eu tenho muito orgulho de estar começando esse projeto, tem muito para onde crescer, tem muito espaço. Então, quando se assistem a esses eventos, quando se utiliza o último que está em tecnologia e o último que vai saindo, isso, indudablemente, nos faz crescer a nós como profissionais e nos permite alcançar melhores resultados em menos tempo. Música Música O Órmico Experience, eu acho de extrema importância para aproximar o dentista desse nível de qualidade de material que a Órmico nos traz, para trazer uma ortodontia de alto nível. Então, esse tipo de evento aproxima ele desse nível de qualidade para que ele possa abrir a cabeça e começar a oferecer uma coisa melhor para os pacientes dele. A importância do ortodontista no Órmico Experience é simplesmente olhar para o futuro. Os próximos 10 anos já estão definidos pela empresa e pelo o que pode de melhor oferecer a esses profissionais que aqui estiveram presentes. E os próximos eventos esperamos que tenhamos mais novos e novos profissionais procurando esse horizonte. Música Daqui para frente a gente vai fazer de 3 a 4 eventos dessa magnitude por ano e a gente aguarda vocês na próxima edição. Música Música Música